Olá, todo mundo do Brasil! Bem-vindos ao meu carnaval de冬. Depois de te mostrar uma festa eletrônica muito gelada, 10, 15 graus abaixo de zero, eu peguei o trem e vim aqui para Quebec para te mostrar um carnaval do jeito que provavelmente você nunca tenha visto. Um carnaval cheio de neve aqui numa praça central da cidade. Já são 60 anos desse carnaval, olha cada coisa divertida que tem para a família toda fazer aqui. Eu vou te mostrar agora um spa. O pessoal tira a roupa, fica de biquíni e entra em um jacuzzi aqui no meio da neve no carnaval. E esse barulho que você está ouvindo não é um samba não, são duas meninas na percussão, olha só. Uma das atrações do carnaval de Quebec é um campeonato de esculturas, um campeonato internacional. Você vê a bandeira do lado das esculturas aqui e você sabe de que país é cada escultura. Depois de curtir o carnaval lá no centro de Quebec, a gente andou 8 km, se afastou aqui e veio para o lugar. para um bairro da cidade e agora nós vamos ver a parada, vamos esperar, vamos ver, vai começar daqui a pouco, a polícia já está passando aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver.